A carreta com placas de palmito e Santa Catarina, carregada com bobinas de celulose, fazia o trevo de acesso a Marmeleiro quando o motorista perdeu o controle da direção e ela tombou ao lado da BR-280. O motorista sofreu ferimentos leves, foi socorrido por profissionais do Departamento de Saúde do município de Marmeleiro. A Polícia Militar prestou atendimento no local do acidente.